Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Dr. António Filipe, Srs. Almirantes, Srs. Generais, Srs. Oficiais Superiores, Srs. Oficiais Militares e Civis, Minhas Senhoras e Meus Senhores, muito boa tarde. Para aqueles que estão determinados a voar, manter asas é apenas um maior detalhe. Ao longo de mais de meio século, a banda de música da Força Aérea tem vindo a realizar missões cerimoniais de carácter militar, assim como diversões nacionais e internacionais, prestigiando a Força Aérea em Portugal através da sua música em atividades culturais do mais alto nível. E porque a música é voar fora das asas, iremos voar através de diferentes períodos, com ritmos variados e interpretados por este eclético grupo de executantes que combina o talento com entusiasmo e proporcionar em levas momentos musicais. Esperamos que partilhem a nossa paixão pela música, desejando que todos sejam calorosamente bem-vindos à Sociedade do Harmónica Trafariense para assistir ao concerto inserido nas comemorações do 27º aniversário da AOFA. Vamos iniciar o nosso concerto com uma marcha do maestro e compositores chefe, o Júlio Fussique, que se tornou famoso com mais de 400 marchas, polcas e valsas, compostas na sua maioria para bandas militares. A sua reputação mundial cai principalmente em duas obras, a Marcha Florentina e Thunder and Blazes, das quais vamos interpretar a Marcha Florentina. Com o intuito de cativar, desafiar e surpreender os ouvintes, a banda de música da Força Aérea está sob a direcção do maestro, Sr. Major António Rezado. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Obrigado.